O que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin? A gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico para mostrar para você que o Bitcoin rompeu duas linhas de suporte muito importantes aqui nesses últimos dois dias. Eu vou mostrar para você o que eu imagino para o Bitcoin aqui agora no curto e no médio prazo. A gente vai dar uma olhadinha também aqui no Ethereum. O Ethereum está em uma região que teve um suporte nessa linha que ele rompeu aqui há um tempo atrás, nessa linha que era uma resistência e virou um suporte agora. Eu vou comentar para você o que eu imagino também para o Ethereum aqui no curto e médio prazo. E a gente vai olhar aqui também a dominância do Bitcoin que está perdendo bastante força nos últimos dias e tem sido muito bom para as altcoins. Então esse vídeo aqui vai ter bastante informação interessante. Eu aconselho aí todo mundo assistir até o final. Bom, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin em relação ao dólar, pessoal, aqui do gráfico da Bitstamp, que eu olho sempre. Então, pessoal, vamos olhar aqui. E antes de mais nada, eu quero deixar todo mundo calmo, tá? Para mim não tem nada aqui de estranho no Bitcoin, não. Vou mostrar para você por que aqui daqui a pouquinho, tá? O Bitcoin não está me espantando. Isso aqui para mim é bem comum, tá? Ter esse tipo de fase aqui, tá? Então o preço estava muito elevado. É normal a gente ter uma fase de acumulação, né? Reacumulação do Bitcoin. Vou mostrar para você como são essas fases aqui um pouquinho, tá? Comentar por cima para você não ficar também apavorado, que eu vejo que tem muita gente no grupo do Telegram aí, tá? A propósito, se você não está no grupo do Telegram, pessoal, está incrível aqui o grupo do Telegram. Eu realmente tenho aqui mais de 3.600 pessoas no grupo, tá? Eu aconselho a todo mundo que está em Bitcoin, em criptomoedas, participe do grupo lá. Também estou colocando a lista de altcoins. Tem um grupo do Discord também, que em breve eu quero fazer uma live no grupo do Discord. Então se você não está no grupo do Discord, entre lá também, tá? Então o pessoal está desesperado, falando que o Bitcoin está caindo ali, discutindo algumas ideias. Tem um chat de voz também. Eu queria deixar todo mundo calmo aí, porque não tem nada aqui estranho de Bitcoin. Ainda a gente está numa região de segurança, a gente pode dizer assim, tá? Então vamos entrar aqui no gráfico para a gente poder ver isso. E antes de mais nada, pessoal, se você estiver gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Me ajuda muito a fazer mais conteúdos, tá? Para mim é muito importante saber se vocês estão gostando mesmo aí do conteúdo que eu estou fazendo. E se você quiser deixar um dislike, não tem problema nenhum, deixe só um comentário para eu poder entender o que você não está gostando para eu poder melhorar aqui o canal, tá bom? Então vamos olhar aqui, então, comentar no gráfico, pessoal, o que está rolando aqui com o Bitcoin, tá? Bom, o que eu estou enxergando aqui, pessoal? Ele rompeu então essas duas linhas de suporte, que são importantes aqui nesse triângulo, tá? Ele rompeu esse triângulo para baixo. Tem essa outra linha aqui embaixo, que é uma linha lá de baixo que vem aqui, que eu tinha desenhado, tá? E é nessa linha aqui nessa região, tá bom? Não sei se dá para ver aqui muito bem no vídeo, está um pouco no gráfico de uma hora. Então, vem lá de baixo dessa linha aqui, ó, e o Bitcoin teve um suporte nessa linha aqui também, mas ele rompeu aqui para baixo, né? Então, o que ele está buscando aqui agora? Ele testou aqui esse fundo aqui, ó, está testando esse fundo aqui, que teve aqui o fundo anterior, tá? Isso aqui pode ser também um caça stop loss, tá? Então, para deixar claro para todo mundo, o Bitcoin vai buscar esses fundos aqui, tá? E um pouquinho mais abaixo ainda, por isso que eu sempre vou botar um stop loss, né? Uma operação de trade aqui, eu boto o meu stop loss nunca exatamente embaixo do fundo. Eu sempre boto, assim, uma margem aqui, pessoal. Isso aqui é meio que no chute mesmo, tá no olho. Eu tento até olhar se tem algum outro fundo melhor aqui, na região que o Bitcoin pode ter um suporte. Por exemplo, onde eu colocaria aqui, ó, por exemplo, um stop loss aqui, ó, nessa região? Então, seria daqui, mas um pouquinho, um pouquinho mais para baixo aqui, nessa região aqui, mais ou menos, né? Nos 31.900, porque isso aqui é muito comum, ó, pessoal. O Bitcoin vai buscar aqui, vamos dizer essa linha de suporte aqui nesse fundo, ó. Vamos dizer essa aqui. Então, aqui o Bitcoin vai buscar esse fundo, só que ele sempre tem aqui, ó, sempre tem uma... Faz uma sombra, né? Ele faz uma sombra aqui para baixo, porque isso aqui é o famoso, pessoal, o long squeeze. Então, todo mundo que está fazendo um long no Bitcoin, né, fazendo compra de contrato, esse pessoal, ele compra Bitcoin, né, ele realmente acaba comprando Bitcoin em determinado preço. Quando o preço baixa, eles têm um stop loss e isso acaba fazendo, forçando a venda. E quando força a venda, isso aqui vira uma venda em cascata e acaba levando o preço um pouquinho mais para baixo, né? Gera um efeito dominó, assim, por assim dizer. Então, acaba fazendo essas sombrinhas aqui mais para baixo, tá? Então, o Bitcoin está aqui exatamente nesse momento aqui, se a gente olhar aqui, ele está aqui lutando nessa linha aqui que eu desenhei para você, tá? Que é a linha desse fundo anterior, tá? Então, você vai olhar os outros fundos aqui e vai ter uma noção para onde o Bitcoin vai ter um suporte interessante, né? Obviamente que se ele romper esse suporte para baixo, pessoal, de forma forte, começar a fazer o candle de uma hora, tá? Começando a romper para baixo, aí a gente pode se preocupar. Porque ele pode, daí, o Bitcoin poderia ir testar aqui, qual seria o próximo nível que o Bitcoin testaria aqui? Seria essa linha amarela aqui, que está agora aqui na região dos 30 mil dólares, tá? 30 mil e, aqui botei assim, mais uns 30 mil e 90 dólares, tá? 30 mil dólares, vamos dizer assim. Então, o Bitcoin poderia buscar agora os 30 mil dólares se ele romper esse fundo aqui, tá? Isso aqui é bem provável. Vamos puxar aqui só o VPVR, que eu gosto também de ter uma noção. Então, o VPVR, tá? Aqui a gente vê o perfil de volume, né? Então, quanto mais volume em uma determinada região de preço, tá? Provavelmente vai ter um suporte, tá? Então, é assim que eu vejo, tá bom? Aqui nos 30 mil dólares, como a gente pode ver, ó, aqui nesse VPVR, aqui nessa linha amarela. Deixa eu só mudar aqui minha tela um pouco para o lado, para não atrapalhar. Então, aqui, ó, aqui o Bitcoin, aqui nos 30 mil dólares ele não tem um suporte tão forte, tá? Mas não aqui no VPVR, mas aqui no gráfico a gente tem, ó. A gente vai ter uma linha que o Bitcoin bateu várias vezes, né? Então, provavelmente aqui vai ter um suporte em 60 mil dólares, tá? Mas o suporte em termos de volume mesmo é aqui no nível de 29.287 dólares que eu botei aqui no gráfico, tá? Aqui realmente tem um suporte bom, tá? Mas não quer dizer que o Bitcoin vai bater exatamente aqui e voltar, tá? Ele poderia, se ele chegar aqui, ele vai fazer provavelmente essa sombrinha que eu comentei para você. Ele faz essa sombrinha para baixo porque acaba liquidando o pessoal. Porque são níveis aqui que não sou só eu que estou olhando, né? Vários traders estão olhando esses níveis. Indicadores aqui que eu uso são outros traders que eu vou usar também, tá bom? Então, é só para deixar alerta para todo mundo, tá? Agora, o que seria importante? A gente ficar aqui acima desse nível, tá? Esse nível aqui. E se for buscar aqui os 30 mil dólares, para mim ainda, ainda se ele não romper os 30 mil dólares, eu diria assim, ó, se não romper os 29.287, tá? Não fechar um candle de uma hora aqui para baixo, pessoal. Essa aqui é a minha nova visão aqui do Bitcoin, tá? Ele não rompendo isso aqui para baixo, eu ainda estou extremamente bullish com o Bitcoin, tá? Eu vou mostrar aqui por que eu acredito nisso, tá, pessoal? Obviamente que ainda no curto prazo, tá? Porque a gente tem que ver também, ó, o Bitcoin vai fechar no semanal, tá? Ele vai fechar no semanal abaixo dessa região que eu comentei no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, não. No um dos vídeos que eu comentei aqui, o Bitcoin teria que fechar a semana acima dessa região aqui, ó. Ele teria que fechar acima dessa região aqui, ó, porque essa região aqui é a da retração de Fibonacci, essa região de 65%, então a gente poderia formar aqui no semanal, né, um cenário de death cut bounce, tá? Então o Bitcoin poderia começar a reverter a tendência, né? Então isso aqui eu estou cuidando. As notícias do Tether aí, todo esse fudge do Tether, né, para mim ele é, assim, bem normal também, tá? Aparece aqui bastante o Tether, mas esse ano aqui as notícias estão sendo um pouco mais, assim, pesadas, né? O preço do Bitcoin está mais alto, então a notícia é mais pesada, né? Isso aí é comum ter também. Mas, para mim, o Tether, pelo menos para os próximos 20, 30 dias, eu não vou me preocupar, tá, pessoal? Essa aqui que eu estou vendo aqui, vou olhar o gráfico, vou esquecer as notícias, vou ver o que está acontecendo aqui no gráfico, tá? Porque o que vai importar para mim é o que eu vou ver aqui, enxergar aqui nas linhas de tendência e nos indicadores, tá bom? Então, pessoal, por que eu não estou preocupado? Vamos olhar aqui de novo um ponto que eu queria comentar aqui, ó. O Nicolas, tá? Ele até comentou comigo aqui, a gente fez uma conversa um dia. O Bitcoin poderia estar aqui agora, ó, fazendo uma fase... Tem duas opções, tá? O Bitcoin poderia estar em uma fase de distribuição ou reacumulação, tá? De acordo com lá os cenários do e-coffee, tá? Eu vou mostrar para você o que é o cenário do e-coffee que existe. Então, o Bitcoin poderia fazer uma fase aqui, por exemplo, uma fase aqui de recumulação, tá? Reacumulação seria aqui, ó, e faria algo parecido com isso aqui, ó, então... O Bitcoin faria isso aqui, né? Poderia até cair aqui um pouco mais para baixo, ó, e voltaria, enfim, né? E depois aqui poderia testar de novo isso aqui, enfim... E depois, em algum ponto, ele romper para cima aqui de forma forte, tá? Isso aqui seria uma fase de recumulação, tá? De acordo com o cenário do e-coffee. Se o Bitcoin fazer um cenário de distribuição, seria algo bem parecido. Então, por isso que a gente não sabe onde a gente está aqui, né? O Bitcoin poderia fazer algo bem parecido aqui e tal. Até, inclusive, romper essa região aqui, ele poderia romper, enfim... Mas, em algum ponto, ele romper esse aqui de novo para baixo e fazer isso aqui, ó. Então, como é que são os cenários aqui do e-coffee, ó? São os seguintes cenários aqui. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa que chegou uma entrega de comida aqui e eu tive que parar para atender a porta aqui, pessoal. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar esses gráficos aqui, ó. O que eu quero mostrar para você, tá? O Nicolas falou no vídeo dele, eu vou deixar o link aqui acima desse vídeo para você dar uma olhadinha, tá? Ele comentou para mim sobre o e-coffee. Eu conheço sobre o e-coffee, mas não sou especialista nisso, tá? Eu só quero mostrar para vocês que existem esses cenários aqui, ó. O e-coffee, na verdade, é um estudo lá que o e-coffee, um cara que é um trader, né? Um cara que é especialista em mercado. Ele fez alguns estudos, né? E mostrou que o mercado funciona de algumas formas, né? Que, inclusive, tem aqui embaixo mostrando como funciona o ciclo de preço, né? Fase de acumulação, distribuição, enfim, tá? Então, o que a gente tem que ver aqui, ó? Esses gráficos aqui, tentar entender o que fase o Bitcoin está, tá? Então, a gente tem duas possibilidades agora para o Bitcoin, ó. Tem duas possibilidades. Ou a gente pode estar em uma fase aqui, ó. Essa fase aqui de reacumulação, tá? Então, o Bitcoin aqui, ó. Ele subiu. A gente pode voltar aqui no gráfico, acompanhar, comparar esse gráfico aqui com o que a gente está aqui agora, né? O Bitcoin está isso aqui, ó. Subiu. Atingiu a região lá dos 42 mil dólares aqui, né? Então, vai retestar aqui de novo. Ele pode até romper aqui, ó. Ele pode até romper os 30 mil dólares para baixo, né? Botando medo nas pessoas, né? As mãos fracas vão acabar vendendo o Bitcoin, né? Esse é o objetivo também, né? Depois, retestar aqui de novo, ficar lutando aqui por aqui, né? E depois, em algum momento, ele vai aqui romper essa região e confirmar, tá? Ele poderia romper aqui essa região, ó. Ele romperia essa região aqui e depois, confirmando, ele subiria. Então, isso aqui seria um cenário de reacumulação que o Bitcoin poderia fazer, tá? Então, tem vários esquemáticos aqui. Você pode dar uma olhadinha nessa página. Eu vou deixar o link para você, tá? Para você ficar um pouco mais tranquilo. Porque isso aqui é bem comum no mercado. Eu aconselho você a olhar. Isso acontece em vários níveis, tá? Em vários time frames, né? Pode acontecer no semanal, no mensal, de 15 minutos. Então, isso aqui acontece em várias vezes ao longo do gráfico, tá? Mas eu não sou um especialista nisso, né? São umas pessoas que estudam de forma muito forte isso aqui. Mas eu queria mostrar que isso aqui existe. Mas o Bitcoin também poderia estar em uma fase de distribuição. Isso aqui seria a fase de distribuição do Bitcoin, de qualquer ativo, na verdade. Isso aqui serve para qualquer coisa, tá? Então, o Bitcoin poderia fazer algo parecido com isso aqui, olha. Ele ir aqui e ficar sambando aqui dentro, né? Depois, até testar aqui, ó. Romper a região do 42 lá, o topo que ele fez anterior, não pegar força e acabar caindo, tá? Como é que você sabe... Como é que a gente vai saber se a gente está em uma fase de distribuição ou reacumulação? Vai depender desse momento aqui, ó. Se a gente começar a ver que o Bitcoin perdeu força, bateu no topo aqui três vezes, perdeu força, enfim, e começar a cair, pessoal, daí esse cenário aqui vai tomar forma, tá? Por enquanto, a gente não sabe qual fase que o Bitcoin está. Então, vamos entrar aqui no gráfico de novo, ó. A gente não tem como saber aqui ainda qual que é... Em qual aqui estado que o Bitcoin está aqui agora, tá? Pra mim, sinceramente, pessoal, eu acho que o Bitcoin está em uma fase de reacumulação, tá? É a minha opinião. Eu ainda vou definir isso aqui assim que isso aqui confirmar um pouco mais, tá? Ainda vai depender um pouco do desenho. Então, deixa eu mudar o gráfico de quatro horas aqui, fica mais fácil de ver pra gente, ó. Então, aqui, ó, vai depender como esse desenho, como isso aqui tomar forma, entendeu? Pra onde o Bitcoin vai ir? Se ele romper essa região dos 29 aqui pra baixo, entendeu? Então, tudo vai depender aqui agora, né? Um pouco mais adiante. Por enquanto, a gente não tem como saber, tá? Ninguém sabe, pessoal. Eu tô aqui olhando os gráficos também, tá? Acompanhando essas regras de suporte, enfim. Aqui agora, no curto prazo, eu não tô fazendo trade, tá? Então, eu tô aguardando aqui pra ver o que mais pesado pode acontecer com o Bitcoin. Mas aqui, pra mim, o Bitcoin vai buscar fundos aqui, pra mim, essa região aqui dos 30 mil, 29, ainda é bem comum, tá? Então, eu acabei mudando de ideia, tá? Eu tava pensando em fazer algumas vendas de Bitcoin até na região dos 32 mil, tá? Eu tô aguardando pra ver se o Bitcoin vai buscar aqui romper essa região dos 29 aqui, tá? Porque aqui, daqui pra baixo, sim, pessoal. Daqui a gente poderia ver se o Bitcoin vai começar a cair muito. A gente pode já dizer que a gente tava numa fase de redistribuição, tá? Antes disso, a gente tem que... Ah, ninguém sabe, tá? A gente tem que olhar, acompanhar um pouco mais. Mas eu, na minha opinião, acredito que o Bitcoin vai fazer algo parecido com isso aqui, tá? Vai entrar uma fase de acumulação, tá? Fazer isso aqui, mais ou menos. Então, a gente poderia ter isso aqui, ó. O Bitcoin cair, um pouquinho, assustar o máximo de gente. Enfim, depois subir aqui, fazer algo, por exemplo, isso aqui. Depois, daí sim, romper pra cima. Ele poderia fazer mais ou menos isso aqui, tá? Obviamente, o desenho vai depender aqui do esquemático. Você pode dar uma olhadinha aqui nessa página, tá? Vou deixar o link pra vocês. Então, eu queria deixar todo mundo tranquilo, pessoal. Porque o Bitcoin tem isso, tá? O Bitcoin tem essa questão de... A ideia é balançar todo mundo que tem mão fraca pra vender Bitcoin, tá? Isso que você não pode cair também, porque o mercado é isso. Que é botar medo em você pra você vender esses Bitcoins, eles comprarem barato, depois o preço vai subir, tá? Então, você tem que cuidar pra que isso não aconteça com você. É muito comum. A gente vai com medo, a gente fica com medo do ativo estar perdendo valor. Ainda mais se as pessoas compraram um valor, por exemplo, de 37, 38 mil. Então, você fica com medo, o ativo vai perder valor. Chega um ponto lá, chega 32, 31. Ah, vou vender. Daí, vai lá, bate no 30 e depois sobe lá pra 42, né? Então, esse é o ponto que você tem que tomar cuidado, tá? Eu vou atualizar vocês mais em breve em relação a isso. Assistam o vídeo do Nicolas, vou deixar o link também... Deixei o link anterior aí pra vocês dar uma olhada, tá? Vale a pena assistir sobre isso. Eu vou me informar mais sobre o eCoffee pra poder explicar pra vocês ao longo do tempo em relação a isso, tá bom? Vamos entrar aqui, então, pessoal, agora no gráfico aqui do Ethereum, tá? Pra comentar alguns pontos do Ethereum. O Ethereum, na verdade, não tem muita novidade pra vocês, tá? Ele foi buscar aqui a máxima histórica. Eu comentei no vídeo anterior que seria bem possível do Ethereum aqui, ó. Ele não romper nessa primeira tentativa, tá? O Bitcoin não rompeu na primeira tentativa, ele bateu várias vezes. O Bitcoin bateu três vezes lá na máxima histórica. Então, pra mim aqui não me surpreende que o Ethereum fez isso aqui, foi lá testar, enfim. E bota fomo em todo mundo, todo mundo fica desesperado pra comprar Ethereum, né? Esse é o objetivo. E você compra Ethereum aqui e acaba caindo, enfim. Então, assim, é comum isso acontecer. Agora, vamos ver que vai depender do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin começar a perder muita força, o Ethereum também vai seguir junto, né? Esse é o ponto. Então, tudo vai depender do Bitcoin, tá? Pra mim aqui. Mas ele tá numa região de suporte interessante. A gente vê essa linha aqui, ó, que eu desenhei no último vídeo também. Mostrei essa linha aqui, essa linha de resistência no gráfico, né? O Ethereum tá acima dessa linha de resistência. Então, pra mim aqui ainda tá... O Ethereum tá seguro, tá? Então, acho que não tem motivo pra desesperar aqui. Provavelmente, se o Bitcoin começar a voltar, ele vai voltar a subir também, enfim, tá? E em algum momento o Ethereum, pessoal, vai romper essa máxima histórica, tá? Se o Bitcoin... O que eu imagino aqui também, ó? O Bitcoin pode começar a ficar sambando aqui nessa região. E em algum momento que o Bitcoin pegar muita força, o Ethereum vai seguir e vai romper essa região. Quando eu romper essa região, eu mostrei no vídeo anterior o que pode acontecer com o Ethereum, tá? Então, eu quero que vocês fiquem atentos. E pra mim, isso aqui é uma oportunidade. Cada vez que o preço cai assim, pessoal, se você... Aqui no curto prazo, tá? Eu tô... Até no médio, longo prazo, eu tô bastante bullish com o Bitcoin ainda, tá? Pra mim, isso eu vou estar bearish, né? Mais baixista que se o Bitcoin romper a região lá dos 29 mil, por exemplo, pra baixo, tá? Antes disso, eu vou estar tranquilo, porque esse aqui é normal pra mim. Já tô tempo nesse mercado, já tô acostumado a trabalhar aqui com pressão. Então, pra quem tá novo, é um pouco mais difícil, tá? Bom, pessoal, então o Ethereum, basicamente, é isso. Não vou me desesperar com o Ethereum aqui, tá? Eu acho que é uma oportunidade boa se você, inclusive, comprar aqui. Mas, obviamente, vai depender do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, pra mim, aqui, ele tá numa região de suporte interessante, tá? Eu acho que ele vai... Tá me dando a impressão que ele vai se manter aqui em cima dessa região, tá? Vamos ver, né? Se ele não manter, pessoal, daí a gente pode ver aqui, realmente, um cenário aqui, né? Buscar a região dos 30 mil dólares, tá? Mas a gente vai acompanhar, eu vou atualizar vocês também no grupo Telegram, tá bom? Vamos olhar a dominância do Bitcoin, porque isso aqui tá bem interessante. A dominância do Bitcoin tá perdendo muita força. Vou até botar o gráfico aqui de 4 horas pra gente acompanhar aqui, ó. A dominância do Bitcoin tá perdendo muita força, tá? Isso aqui tá sendo excelente pras altcoins, pessoal. Falei que depois que ele rompesse essa região, eu comentei em vários vídeos pra vocês, eu rompendo essa região aqui vermelha, né? Eu comentei que a dominância ia perder força, tá? E continuar perdendo força, entrar numa tendência de baixa aqui, e as altcoins iam ganhar força, tá? Exatamente o que tá acontecendo aqui agora. A gente vai ver aqui as altcoins aqui no CoinGecko, ó. Elas estão agora em relação ao Bitcoin, vamos puxar aqui em relação ao Bitcoin, estão vários ganhando força aqui, ó. Tudo verdinho, ó. Então, é assim que funciona o mercado. Agora a gente tá aqui numa... Assim, dá pra dizer que a gente tá numa temporada de altcoins, tá? Pra mim, eu tô vendo aqui uma temporada muito clara, né? As altcoins estão ganhando bastante força. O Bitcoin tá perdendo força. Inclusive, tá saindo um pouquinho de... Tá saindo dinheiro do Ethereum aqui, se a gente puxar em relação ao Ethereum, ó. A gente pode fazer essa mesma análise aqui em relação ao Ethereum. Então, você muda pro Ethereum. Então, a gente tem aqui também as várias altcoins, várias altcoins ganhando força em relação ao Ethereum. Por exemplo, Polkadot ganhando força, né? Aqui que é mais o Cardano. Tem várias que Chainlink, várias altcoins ganhando força em relação ao Ethereum, tá? Então, isso aqui a gente mostra que... Tá saindo também dinheiro do Ethereum indo para as altcoins, tá? Isso é interessante a gente acompanhar, tá bom, pessoal? Pessoal, o que eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Eu vi que tem muita gente nova no canal aí, também, entrando no grupo do Telegram. De novo, se você não tá no grupo do Telegram, participe. Tá bem bacana pra você tirar dúvidas ali. Eu vou participar também lá. Eu tô, às vezes, respondendo as pessoas. Eu tô com o computador arrumado aqui agora, tá, pessoal? Ontem eu não consegui fazer vídeo. Eu tive um problema grave com o computador, que tive que formatar tudo, né? Uma confusão, tá? Mas eu quero fazer em breve uma live aqui com vocês no grupo do Telegram, tá? Ou no Discord. Vou ver qual que vai funcionar melhor ali. E a live vai sair aqui ao vivo aqui no canal também, tá? Então vai ter perguntas e respostas lá no grupo. A gente vai conversar lá e vai sair também ao vivo aqui no canal, tá? E eu vou fazer um vídeo pra vocês também aqui, pra todo mundo que tá entrando novo nesse mercado. Qual a melhor forma de investir em Bitcoin e criptomoedas, tá? Vou mostrar pra você como fazer. Se eu fosse um completo novato aqui nisso aqui, como eu faria pra investir em Bitcoin, Ethereum e criptomoedas, né? E poder dormir tranquilo, que eu sei que tem muita gente nova desesperada, né? E ainda comentando erros, perdendo dinheiro. Eu quero mostrar pra você como você pode fazer, né? Visando aqui o médio e longo prazo, né? E ficar tranquilo, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê muito em breve aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho